Te chamei pra dançar e você não quis Ficou sentada de perna cruzada Ainda torceu o nariz Sinal de que a sua autoestima anda alta Mas não precisa vomilhar Esse pobre infeliz Se pareço estranho, creia Sou de fino trato É só reparar na meia E no meu sapato Tem tanta mulher bonita Que gosta de homem feio Não se muda a natureza Tem sempre o caminho do meio Eu sou que nem Fred Asté Sem conduzir a mulher Não sou padrão de beleza Mas tenho samba no pé Te chamei pra dançar e você não quis Ficou sentada de perna cruzada Ainda torceu o nariz Sinal de que a sua autoestima anda alta Mas não precisa vomilhar Esse pobre infeliz Se pareço estranho, creia Sou de fino trato É só reparar na meia É só reparar na meia E no meu sapato Tem tanta mulher bonita Que gosta de homem feio Não se muda a natureza Tem sempre o caminho do meio Eu sou que nem Fred Asté Sei conduzir a mulher Não sou padrão de beleza Mas tenho samba no pé Eu sou que nem Fred Asté Sei conduzir a mulher Não sou padrão de beleza Mas tenho samba no pé Se parece estranho, creia Sou de fino trato É só reparar na meia E no meu sapato Tem tanta mulher bonita Que gosta de homem feio Não se muda a natureza Tem sempre o caminho do meio Eu sou que nem Fred Asté Sei conduzir a mulher Não sou padrão de beleza Mas tenho samba no pé Eu sou que nem Fred Asté Sei conduzir a mulher Não sou padrão de beleza Mas tenho samba no pé Vem morena Vem pra cá Fica parada Empurrada De perna cruzada Sem participar Vem morena Vem pra cá Vem fazer bonito Que o importante é samba Vem morena Vem morena Vem morena Vem pra cá Feio é ficar parada Emburrada De perna cruzada Sem participar Vem morena Vem pra cá Vem fazer bonito Que o importante é sambar E aí